Oi gente, vim trazer essa maquiagem pra vocês que eu tô enrolando há muito tempo pra fazer e hoje como eu vou ter um evento, eu resolvi fazer ela pra vocês e se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, que tá todo mundo perguntando pra mim é só continuar assistindo o vídeo, tá? Bom, então vamos começar Eu já passei um corretivo aqui, ó, em toda a minha pálpebra, tá? E a sobrancelha já tá corrigida Eu vou começar iluminando abaixo da sobrancelha então usando um pigmento da MAC que eu gosto bastante de iluminar Com o pincisão um pouquinho mais fofo e chanfrado, eu vou passar aqui, ó Pra tá iluminando essa parte aqui da sobrancelha Ó, tô iluminando toda essa região aqui Dá um destaque bem legal Vou começar com uma... a palestinha que eu vou usar basicamente é essa aqui que é a Naked A basic, tá? Vou começar com o marromzinho mais claro Começando um côncavo Como eu já falei pra vocês O meu olho, ele não tem um côncavo É... não que ele não tenha, né? Ele não é marcado Então é super importante a gente deixar esse côncavo bem definido Até porque... pra gente ter uma base Então eu faço aqui, ó O côncavo E já vou pro pretão Esse aqui é um produtinho da Katarina Hill Que é preto É tipo um... Paint Pot preto Que é ele que é a base do meu preto Pra deixar o olho bem pretão Então eu passo assim, ó Não de qualquer jeito Mas também não muito certo E depois que eu passo ele, ó Eu venho com um pincelzinho E esfumo Só a borda Não deixo ele secar, tá, gente? Senão ele fica marcado Então, ó Eu tento Desfazer Essa borda Pra não borrar Ainda mais com o preto E gosto de vir, ó E colocar uma fitinha aqui embaixo Tá vendo? Que ela vai me ajudar A dar um formato Bem bacana E... E falar até onde que eu posso ir Com esse preto Beleza? Ó Então agora você pode vir sem medo Até o final E tirar toda a marcação Borrou aqui no cantinho Não tem problema, ó Vem com o cotonete E dá uma limpadinha Bem tranquilo, tá? Tem muita gente que acha que mexer com Com o preto É sujeira Mas é só ir com cuidado Depois eu volto na palhetinha Com o preto Pincelzinho E dou batidinhas Ó Batidinhas em cima desse Desse Dessas base preta Que eu coloquei aqui Por que batidinha? Porque ele é meio úmido Então se você Espalha ele Ele pode melecar Craquelar Então batidinha Sem pressa Aqui você dá uma leve esfumadinha Ó Pra formar Pra pegar o formato Tá vendo? Só nas bordas Tá? Então a gente vem com o pincel Desfumar E antes de começar a esfumar A gente pega esse marrom Mais queimado Tira um pouquinho o excesso E começa aqui, ó Junto com ele Aqui no côncavo E dá uma esfumada Deu uma esfumada Só pra dar uma Uma marcação Tá bem marcado Então eu venho com o pincel Bem fofinho, ó E daí Eu Começo a esfumar mesmo Com a mão super levinha, ó Eu venho fazendo assim Como se fosse uma vassoura Ó Venho varrendo o produto Tiro um pouquinho o excesso do pincel E volto Ó Meio que varrendo Todo esse produto Pra deixar o que? Mais suave Não ficar muito Marcado Outra dica legal Que eu uso É Que eu uso muito aqui Que foi Que eu comecei a usar bem No começo também Quando eu não Não conseguia muito Fazer o delineado É você deixar ele Pra fazer o delineador Então eu vou pegar O delineador É Precisa passar Delineador? Não, não precisa Eu gosto De passar Delineador Porque a minha raiz Ela fica É Quem olha de perto E vê a minha raiz Branquinha Porque ela não Pigmenta mesmo Tá? Então eu gosto De passar o delineador Pra deixar bem Pretinha essa raiz E uma dica Pra você saber Se o delineado Se o Se o seu olho Tá preto Ó Aí você pega E tira Aí ó Super limpinho Se ficar um pouquinho Da marca Não tem problema Você vem aqui ó Com um pincel Do corretivo Esse lado Eu ainda não passei Corretivo Então eu vou passar Um pouquinho Ó E eu meio que Um pouquinho Com o cabelo Brando Dando Batidinho Ó Ó E daí eu pego Um pozinho E passo aqui ó Tá? Embaixo é super simples Pega um lápis preto E passa Rente Auxílios Não na linha d'água Rente auxílios Quem tem o olho Um pouquinho Maior Não tem problema Passar na linha d'água Eu pego um pincel Retinho assim Com um marrom escuro Eu selo Esse lápis Essa selagem É Tanto importante Pra Pro lápis não escorrer Não borrar Quanto pra esfumada Que eu tenho que dar Então eu venho aqui ó Depois de selar E esfumo Eu vou passar Máscara de cílios A máscara de cílios Essa daqui é a nova Máscara divina Da Da quem disse Berenice Maravilhosa Essa máscara Eu passo Ela nos meus cílios É importante Passar Antes de colocar O cílio postiço Pra Pra ele Ficar mais natural Principalmente porque Quando a gente Passa a base Os cílios Ficam um pouquinho Branquinho Né Agora É cílio postiço Cílio postiço Que eu tô usando É esse aqui ó Da creme Tô gostando bastante Hoje eu tô usando O 7S É um dos meus favoritos Então eu vou pôr os cílios E já Agora que eu tô com os cílios Eu vou fazer o contorno Deste lado Eu já fiz Mas é só pra vocês Terem uma base Eu vou usar Esse aqui O Ola Da Benefit Vem aqui ó Contorno Já tá feito Tá E o blush O blush que eu vou usar Esse lindo Maravilhoso Chama Lovejoy Esse é da MAC Olha gente Tem umas partículas De brilho Linda O blush mistura Ele com o contorno Tá gente E o iluminador Vocês sabem que eu amo Que é o Soft and Gentle Da MAC Centro do nariz Um pouquinho na testa E aqui nas laterais Não pode faltar Dou uma esperradinha De fixador Pra segurar toda essa maquiagem Que eu passei Ainda mais esses dias De calor Volta um pouquinho Agora que já secou Os cílios Aqui Abaixo Que eu também Adoro E batom Eu vou passar O Pink Neville Da MAC Também Bom pessoal Então Esse é o olho Preto Que eu gosto de fazer Que eu acho que combina Muito comigo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tutorial Se você gostou Não esqueça de dar o joinha Pra mim Se inscrever no canal Se você ainda Não é inscrito E compartilhar com as suas amigas Que querem aprender A fazer esse olho Tá bom? Já faz um tempão Que eu tô devendo esse olho Pra vocês Mas realmente Tava esperando Pra poder sair E eu vou sair agora Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau